Eu vou agora trazer informações direto do palco do jogo, onde está Herbert Henrique trazendo as informações para nós no nosso Jornal do Piauí. Herbert Henrique, ao lado da taça, do troféu do campeão piauí. Boa tarde. Boa tarde, Joelson Jordani, telespectadores do Jornal do Piauí, a luta ocida piauiense. Amanhã tem decisão mais uma, né? Cinco e meia da tarde aqui no Lindorvinho teremos Fluminense e Parnaíba. Você disse bem, ao lado desse belíssimo troféu que leva o nome do pioneiro da crônica esportiva do Piauí, Magro de Aço, Carlos Saide. Que honra poder estar ao lado desse troféu que tem aqui, inclusive, o selo do campeão de 2020, é o 4 de julho. O selo do campeão de 2021, que é a Associação Esportiva Altos. Falta aqui, ó, 2022. Quem vai levar, hein? Quem vai levar o troféu Carlos Saide? E olha, Joelson, eu estava no gramado lá, estava fazendo 38 graus, com certeza, meu amigo. Aí, para colaborar com os nossos entrevistados, eu decidi vir aqui para o setor das cadeiras, porque aqui tem a cobertura. Mas aqui está quente também, aqui está fazendo 32, certo? Mas vamos tocando, né? O importante é isso, é sacudir esse futebol. E nós estamos ao lado dos dois presidentes, João Vicente Claudino, presidente de honra do Fluminense, e o Aureliano Barros, presidente do Parnaíba, presidente do Tubarão, que toparam vir aqui para o Lindolfo Monteiro e falar sobre esse momento do futebol piauiense, que é da presença do torcedor, é de investimento. Presidente João Vicente Claudino, a torcida do Fluminense vai ter orgulho do Fluminense amanhã? Ela vai sair alegre aqui do Lindolfo Monteiro? Não tenho dúvida, Herbert, eu quero lhe abraçar, abraçar o Joelson, a todos os desportistas piauiense, cumprimentar esse grande presidente do Parnaíba, o Aureliano, que pegou uma batata quente, mas tem fibra, tem disposição e ideia nova para levar esse time de grande tradição e chegar nessa final. Mas nós vamos fazer uma grande festa. Aqui nós teremos uma grande festa, a altura do esporte piauiense, é que o presidente Brau também é um homem que quer levantar o futebol do Piauí cada vez mais. E as duas torcidas, nós vamos ver esse Lindolfo Monteiro lotado. Se hoje tem 32 e lá dentro do campo 38, eu tenho certeza que amanhã, mesmo 5 da tarde, vai estar 50 graus. Um forró pé de serra também. O senhor está trazendo forró pé de serra para tocar aqui no gramado do Lindolfo Monteiro? Vamos abrir aqui amanhã com a Solor do Sertão. Solor do Sertão tocando um forró pé de serra para quem está chegando, para motivar as torcidas, tanto do Fluminense quanto do Parnaíba. E essa torcida do Fluminense que está sendo reacendida e crescente, nós queremos, claro, buscar com todo o trabalho feito pela comissão técnica do Fluminense, comandado pelo Marcelo Vilar, com todos os atletas que compõem o elenco do Fluminense, que eu tenho certeza que estão numa vontade grande de colocar a mão nesse troféu, para que a gente saia daqui vitorioso amanhã. Para finalizar, o que é que lhe faz crer que o Fluminense sairá com esse troféu amanhã do Lindolfo Monteiro? O troféu, Carlos Saide? O que faz qualquer situação como essa a gente crer é o trabalho. É o trabalho que foi feito, é o grupo que foi montado, é a certeza do espírito de cada um dentro de campo. Nós temos que acreditar naqueles que fazem, dentro do trabalho, com a boa camisa, a busca de resultados cada vez maiores. Não só no campeonato piauiense, que o Fluminense tem demonstrado isso, na Copa do Brasil nós fomos eliminados invictos, porque nós ganhamos uma partida e empatamos outra. No início dessa Série D, que estão 100%, só seis clubes dos 64 clubes da Série D estão 100% dessas duas rodadas. Então, é esse elenco, é o trabalho, é o pensamento positivo e a força. E a inspiração do mestre Belchior Barros, para que a gente tenha na história do Fluminense esse primeiro título. Tá certo. Aureliano Barros, eu vou começar com você, e querendo que você diga essa frase aqui agora. Eu poderia dizer, porque eu sei qual é a frase, que está nas redes sociais fazendo o maior sucesso, você conversando com os atletas, com a missão técnica, disse uma mensagem que tocou o torcedor do Tubarão, e se referiu também ao Fluminense. Que frase foi essa que você disse? É, não tenho dúvida, eu fico até emocionado, porque quando a gente começou o campeonato, a gente perdeu para o Fluminense, mas com muito orgulho a gente levantou a cabeça. E a partir dessa derrota, a gente procurou o Fluminense, o Fluminense sempre abriu as portas para a gente, e tem nos guiado em muitos caminhos, né? O próprio presidente Brau me chamou, os presidentes, eu acho que vocês vão, pode a possibilidade de ser rebaixado, mas eu acredito em vocês, vamos para a frente, graças a Deus a gente se uniu, e eu dizia lá nas minhas entrevistas, quando eu crescer, eu quero ser igual ao Fluminense. Eu sou um pouco maior na altura, mas na grandeza ele é maior do que a gente, então eu estou muito feliz, para mim é um clássico aqui hoje, amanhã, de dois times amigos, que a gente quer mostrar o melhor do futebol, e assim, é como eu venho lutando, acredito no Parnaíba, a gente tem tudo para ganhar, nossa torcida vai comparecer, a gente fez uma festa muito linda, lá em Parnaíba, dizem que a rivalidade entre Teresina e Parnaíba, não existe isso, foi demonstrado lá, nós perdemos pacificamente, batemos palma para os nossos jogadores, os jogadores do nosso presidente João Vicente, foram embora tranquilo, na harmonia que teve lá. Graças a Deus, o Parnaíba é uma casa super receptiva, e eu sei que o meu amigo João Vicente, vai receber a gente muito bem, e a gente vai mostrar um belíssimo futebol aqui amanhã. Invasão Parnaibana aqui no Lindolfo Monteiro, vem cerca de 15 ônibus? É verdade, a gente convocou a torcida Parnaibana, são 15 ônibus, na festa de 700 torcedores, e aproveito para convocar a colônia Parnaibana, que mora em Teresina, e aqueles que são loucos pelo futebol, e que queiram pelo menos prestigiar, ou Fluminense ou Parnaíba, que compareça aqui amanhã, que vai ser uma festa muito linda e bonita. Torcedor que chegar e dizer assim, eu sou torcedor do Parnaíba, quero torcer pelo Parnaíba, ganho ingresso, ganho ingresso e graça, é isso? Isso mesmo, vai ganhar o ingresso, a gente disponibilizou aí, uma quantidade boa de ingresso, negociamos com o Fluminense, ele foi super parceiro na questão do preço, e graças a Deus sim, vamos se Deus quiser, botar todo mundo aqui, para ver esse clássico, se Deus quiser vai ser histórico. Está certo, está aí Aureliano Barros, presidente do Parnaíba Esporte Clube, João Vicente Claudino, presidente de honra do Fluminense, João Elson Giordani, clima agitado, não poderia ser diferente, afinal de contas, é decisão de campeonato, e decisão de campeonato, é com quem? Com a TV Cidade Verde, o canal do Esporte Piauiense, João Elson. Grande Herbert, obrigado Herbert Henrique, trazendo as informações direto, do estádio Lindolfo Monteiro, e aí fica a expectativa, essa invasão parnaibana, né, Pamela, pode ser importantíssima, para incentivar a equipe, buscar uma virada eventualmente. É isso mesmo, vamos fazer mais uma belíssima festa, a gente lembra que, nesse quesito, a equipe do Parnaíba, está dando show, tanto lá no litoral do Piauí, como aqui em Teresina, a gente lembra que na semifinal, quando conseguiram a classificação, sobre a equipe do Altos, fizeram uma belíssima festa, o estádio Lindolfo Monteiro, virou um caldeirão azulino, e a tendência é que isso aconteça novamente, dessa vez, eles numa situação, precisando reverter um placar, mas só a gente vê, a festa do torcedor piauiense, novamente, já engrandece muito, né, essa final de campeonato piauiense, a gente lembra que nos últimos anos, por questão de pandemia, e até mesmo pela pouca procura do torcedor, de acompanhar o futebol do Piauí, isso acabou não acontecendo, então é muito bom a gente ver essa movimentação, e ver os dois presidentes, engajados nessa mesma causa, de realmente dar visibilidade ao futebol piauiense. Dídimo, e as estrelas do espetáculo são muitas, é verdade que são, mas tem dois nomes, nós trouxemos já aqui, na primeira partida, no jogo de ida, que são os artilheiros dessas duas equipes, as promessas de gol desse jogo de amanhã, que são Mário Sérgio e Isaac. Vamos aqui às informações desses jogadores, eu quero a opinião do Dídimo, a respeito da performance deles. Primeiro Mário Sérgio, 26 anos, atacante, 17 jogos, com 15 gols, uma média de 0,88 gols por jogo. Dídimo de Castro, esse nome, é um nome que pode colocar medo na defesa do Parnaíba. É um jogador importantíssimo, porque realmente, como a gente usa no futebol, ele tem um faro de gols, marcou 15 no Campeonato Piauiense até agora, e marcou também em Copa do Brasil, Série D do Campeonato Brasileiro, então Mário Sérgio é uma ameaça seríssima para a defesa parnaibana. E outro nome, está aqui, do outro lado, rivalizando com o Mário Sérgio, Isaac Félix, 36 anos, atacante, 15 jogos, 8 gols, média de 0,5 gols por jogo. Outro nome que faz a diferença no ataque, dessa vez, do lado do Parnaíba. O homem que deve preocupar a dupla de defesa do Fluminense. É muito bom jogador. Além de artilheiro, marcar 8 gols, também é importante, dentro de um Campeonato Estadual, aqui no Piauí, 15 jogos. É uma boa marca do Isaac. E ele, além de goleador, de balançar a rede, ele ajuda muito. Ele é no meio campo, ele vai na defesa, ele corre pelas laterais do campo, pelo meio. É um jogador importantíssimo na formação parnaibana. Bom, e para muitos torcedores parnaibanos, ele teria 9 gols, se não fosse aquele gol anulado lá, o impedimento, o pessoal ficou na bronca lá. Até hoje, ninguém sabe se foi impedimento ou não. Mas eu vou falar ao vivo com o Tiago Mello, que está ao lado dos dois nomes importantes, além, claro, de todo o elenco estelar das duas equipes. Tiago, Isaac e Mário Sérgio, esses dois andam metendo medo nos zagueiros. Se você for zagueiro, você está com medo nessa hora também, né, Tiago? Eu não gostaria, particularmente, de estar nessa missão de marcar nenhum desses dois aqui, Joelson. Jogo na zaga, mas eu aceitaria ficar na lateral ou do meio para frente, para não estar no combate direto com eles. Bom, nós estamos aqui com os artilheiros de Parnaíba e de Fluminense. Eu estou aqui no meio da artilharia pesada, 23 gols aqui, são 15 do Mário Sérgio, 8 gols do Isaac e são dois nomes, com certeza, que podem desequilibrar o jogo de amanhã. Nós estamos aí a pouco mais de 24 horas da grande final do Campeonato Piauiense, amanhã às 5h30 da tarde, com transmissão ao vivo da TV Cidade Verde. Eu vou começar falando com o Mário Sérgio, o Mário que não teve no treino da última quarta-feira, mas hoje, pela manhã, já treinou. Foi um treino no Lindolfo, tem algum desconforto? Como é que você vai para a partida, Mário? Boa tarde. Boa tarde. Acho que é mais por questão física mesmo, para poder descansar mais, para estar 100% para esse jogo, que é muito importante, para o Fluminense, muito importante para mim. Acho que foi por questão mais de descanso mesmo, para poder recuperar um pouco mais, para estar 100% para essa partida. Bom, a gente tem outros nomes aí também, o retorno de Eduardo. Isso pode fazer a diferença para o jogo? Sim, todos nós sabemos da qualidade dele, da importância do Eduardo, pelo seu futebol e pela sua experiência. Liderança. Liderança também, acho que agrega muito, ele passar desse suporte para a gente, por conta da experiência. Acho que a gente só tem a ganhar, o Fluminense só tem a ganhar com a presença dele. Ficamos felizes, por ele estar de volta e poder estar ajudando a equipe do Fluminense. Mário, como é que está o aspecto confiança, misturado também com ansiedade? A gente sabe que confiança, até certo ponto, é bom, mas demais pode atrapalhar. Como é que vocês estão trabalhando isso? É, acho que estamos preparados, acho que nosso elenco é um elenco bastante experiente, com jogadores que acostumados, já viveram muito esse momento aí, que estão participando de final de campeonato. Eu acho que estamos preparados, estamos concentradíssimos para essa final, que vai ser muito importante. Então vamos para cima aí, se Deus quiser, vamos conquistar o título. Obrigado, Mário. Boa sorte no jogo. 15 gols no Piauiense e na temporada 20 gols. É o artilheiro do Brasil. Mais frente aqui ao Mário Sérgio tem o Isaac, está aqui do outro lado, jogador do Parnaíba. A gente deseja uma boa tarde para você. E estávamos lembrando aqui que são quatro jogos entre Fluminense e Parnaíba no campeonato Piauiense, com três vitórias do Fluminense. Amanhã é a vez do Parnaíba, Isaac? Boa tarde. É, boa tarde. A gente espera que amanhã a gente possa, para dar uma alegria ao nosso torcedor, né? Com essa vitória, né? A gente já vem de três derrotas para o Fluminense. Esperamos que amanhã a gente faça um grande jogo e saia com esse título. O que é que esses demais jogos ensinaram em direção ao adversário e que tipo de erro não se pode cometer amanhã? A gente conhece bastante os jogadores do Fluminense, né? Jogou três partidas, né? Com eles. É uma equipe muito qualificada, uma equipe que é acostumada a jogar essas competições, né? Não é à toa que está aí na Série D. Tem que tomar cuidado, né? A gente sabe que amanhã vai ser um jogo bastante disputado. A gente espera fazer um grande jogo e saia com resultado positivo que é a vitória. Isaac, você é um nome experiente. Estava conversando aqui, eu participando aqui da resenha no meio deles dois, viu? Joelson, Didmo e Pâmela. E a gente sabe que a sua experiência, seus 36 anos, a segunda passagem no Parnaíba, faz muita diferença em relação aos jogadores mais jovens. Quando se tem, do outro lado, um atacante tão perigoso quanto você, como o Mário Sérgio, de que forma você conversa com seus colegas zagueiros? Qual é a receita para neutralizar ou pelo menos minimizar o estrago que ele possa fazer? Certeza. O Mário Sérgio é um jogador muito qualificado, né? Se der espaço ali, ele vai estar finalizando, vai estar fazendo os gols, né? A gente conversa no dia a dia com a nossa defesa para que não possa dar espaço para ele, né? A gente sabe que não é à toa que é artilheiro aí do Brasil, né? Então, a gente tem que ter bastante cuidado com ele. E você, como é que vai o estímulo, que empolgação para o jogo você no auge dos seus 36 anos passando novamente pelo Parnaíba? Espero, nessa minha segunda passagem aqui, dar o título ao Parnaíba. Amanhã, a gente já está concentrado desde quarta-feira aqui em Teresina, já acostumado já com o clima aqui, então, a gente amanhã tem que ir em busca desse resultado. A gente precisa de gols, né? Espero amanhã estar inspirado para que eu possa estar marcando os gols e dando o título ao Parnaíba. Muito obrigado, Isaac. Desejamos boa sorte a você, a equipe do Parnaíba e a também ao Fluminense. Amanhã, cinco e meia da tarde, eles se enfrentam no estádio Lindolfo Monteiro e faz parte da resenha, viu, Joelson? O Mário Sérgio disse que até aceita perder a primeira para o Parnaíba amanhã desde que seja de um a zero. Boa! Aí está tudo bem, porque aí não perde o título, afinal de contas, existe essa diferença de placar possível. Obrigado, viu, Tiago? Essa foi boa. Pâmela, por que o Fluminense pode perder até de um a zero? Porque o Fluminense conseguiu vencer o primeiro jogo, o Tiaguinho marcou o gol de falta lá no estádio Monsanto na última semana e deu essa vantagem, a gente lembra que dentro do regulamento tem essa possibilidade e aí a equipe do Fluminense entra em campo com esse luxo, vamos dizer, de poder perder por até um gol de diferença e mesmo assim fica com a taça, vai ser campeão piauiense da temporada 2022. Já para o Parnaíba tem que ganhar por dois gols de diferença para poder ficar com o título. Por isso podemos esperar o Isaac sendo mais acionado para tentar buscar esses resultados, além, claro, de todo o time do Parnaíba buscando mais o ataque do que o Fluminense? Ah, com certeza, né? Aquela história, perdido por um, perdido por mil. Vai ter que ir para frente, vai ter que fazer gol, como o Isaac comentou aí na entrevista para o Tiago há poucos minutos atrás. O time vai ter que se lançar à frente, vai ter que buscar essa meta do goleiro Nicolas dentro da equipe do Fluminense de todas as formas para poder encontrar esses gols. E o pior, vai ter que fazer isso tentando não se expor tanto defensivamente, porque quando se sofrer gols, essa conta, essa matemática vai aumentando e vai dificultar muito a vida do Parnaíba, né? Então, mas o setor ofensivo vai ter que balançar a rede amanhã para poder a equipe do Parnaíba sonhar com esse título. Muito bem, então vale para o Parnaíba a vitória, porém que essa vitória precisa ser de mais de um gol de diferença, vai ter que correr atrás desde os primeiros minutos do time do Parnaíba para chegar a esse placar, o placar que lhe daria minimamente a vitória, a vitória por 1x0 e aí buscar o segundo gol. 2x0 é o que tem que fazer o time do Parnaíba, pelo menos, ou dois gols de diferença para que fique com o título. O Fluminense venceu, tem melhor campanha e joga por dois resultados iguais. Então, se for um a zero Parnaíba, por exemplo, o Fluminense é campeão. Didmo de Castro, aliás, o futebol piauiense está num momento de festa por causa justamente da final do campeonato piauiense de futebol. E para marcar essa final do campeonato piauiense de futebol, o troféu que será dado ao campeão vai levar o nome de Carlos Saide. Carlos Saide, o homem que... o troféu leva o nome desse grande nome da nossa comunicação, Carlos Saide. Estamos falando agora para todo o estado do Piauí, inclusive a cidade de Picos. Um abraço a você em Picos que nos acompanha. E Carlos Saide falou a respeito desse momento para a sua história e para a sua vida. Vamos ouvir. Eu estou orgulhoso, eufórico para mim voltar às atividades. eu estou falando do plural. Momentos de euforia. Rever os amigos em primeiro lugar e ao depois matar as saudades. porque o Lindolfo Monteiro, ali eu glorifiquei títulos de campeão pelo River. Então, eu estou sem palavras agora, mas uma delas não me escapou da memória. muito obrigado, futebol do Piauí. Carlos Saide recebe essa homenagem e nos emociona ao falar aqui na TV Cidade Verde. Ele que até relembrou os momentos em que foi jogador de futebol pelo River, foi goleiro da equipe do River Atlético Clube e jogou no estádio Lindolfo Monteiro Dídimo. A mais justa das homenagens possíveis nesse momento, nessa etapa da nossa história do nosso futebol. Não há nenhuma dúvida, o Magro de Aço está emocionado, falou, emocionado, mais de dois anos que ele não vai ao estádio, com a paixão que ele tem pelo futebol, pelo rádio, pela comunicação, é um castigo. Mas amanhã o Magro de Aço terá a oportunidade de retornar ao estádio, Fernando Saide já nos confirmou que vai com ele ao estádio Lindolfo Monteiro para ir fazer a entrega desse troféu, que é um troféu supervalorizado pela importância do confronto, a importância do título e a importância da denominação dada ao troféu de Carlos Saide. Isso tem um significado extraordinário. Então, isso inclusive deve contribuir para aumentar o público no estádio. Vamos lá, além de vermos uma decisão de campeonato, vamos homenagear essa figura fantástica, extraordinária da história do futebol e do rádio do Piauí. Carlos Saide de volta ao estádio Lindolfo Monteiro amanhã na grande decisão do estadual a partir das 5h30 que se acompanha tudo ao vivo pela TV Cidade Verde também. Deixa eu ir lá porque a iniciativa da Federação de homenagear Carlos Saide dá a todos nós da imprensa do estado do Piauí a oportunidade de nos sentirmos homenageados e prestigiados. Herbert Henrique ao lado do troféu Carlos Saide para mais informações para nós direto do Lindolfo Monteiro. Pois é, Joelson Jordani eu que tenho orgulho de fazer parte desse time comandado por Didy de Castro conviver também com o nosso magro de aço Carlos Saide que orgulho, viu? Aprendi muito com o magro de aço e com certeza vou continuar aprendendo aqui já mostramos o troféu Carlos Saide e temos também aqui agora Joelson Jordani a bola da decisão do campeonato piaudiense já tem um símbolo aqui ó final piaudiense e aqui tem o Fluminense e aqui o Parnaíba e a logo da Federação de Futebol do Piauí FFP que é comandada pelo presidente Robert Brau Carcará. Estou ao lado do Marcelo Vilar que é o técnico do Fluminense Marcelo o Fluminense com uma campanha impecável tem o artilheiro do campeonato piaudiense foi o clube que mais se projetou para esse campeonato pela pré-temporada que fez vem de três vitórias em cima do Parnaíba 3x0 5x0 e 1x0 no primeiro compromisso e isso deixa o Fluminense favoritíssimo para essa partida contra o Parnaíba isso é fato como é que você administra isso? Não a gente não se considera favorito a gente se considera candidato e a gente trabalhou para isso para ser candidato ao título lutamos muito para chegar na final jogamos o que a gente assim pode dizer o primeiro tempo da final lá em Parnaíba e agora temos outro jogo importante aqui onde o Fluminense vai procurar manter o padrão que vem mantendo nas últimas partidas para que a gente possa ao final dos 90 minutos se sagrar campeão agora é colocar a cereja no bolo e partir para o projeto ambicioso do presidente de honra do Fluminense de colocar esse clube na vitrine do futebol nacional? Tudo a seu tempo a gente agora nesse momento tem todo o foco voltado para a final do Piauiense então é um jogo difícil eu acredito que assim como foi um jogo muito disputado lá em Parnaíba será aqui também e a gente vai procurar fazer com que ao final dos 90 minutos como eu falei depois de muita entrega de muita luta a gente possa comemorar o título de campeão tá certo tá aí então o técnico cearense Marcelo Vila que busca mais um título na carreira como treinador se você ganhar isso vai ser o título de número qual? o décimo sexto décimo sexto aqui no Nordeste todos? não, não teve aqui teve brasileiro aqui no Nordeste e teve também lá no Sudeste tá bom tá aí Marcelo Vila sempre gentilmente atendendo a TV Cidade Verde boa sorte Marcelo e agora presidente da Federação de Futebol do Piauí Robert Brau Carcará que projeta pra amanhã uma grande festa junto com os clubes presidente boa tarde como é que vai ser essa final o que é que o torcedor pode esperar em termos de organização dessa final entre Fluminense e Parnaíba boa tarde boa tarde boa tarde telespectadores Joelson Cidade Verde como bem colocou aqui o presidente João Vicente Claudino vai ser uma festa final é final sempre já é uma festa e pelo que o Fluminense seu mandante está preparando até vai ter até um forró né forró pé de serra forró pé de serra e duas grandes equipes né as duas equipes que fizeram por onde chegar aqui a final então todos os detalhes você já mostrou o troféu quero aqui também aproveitar aqui a oportunidade e dizer que essa homenagem que a federação faz para o senhor Carlos Sade é uma das homenagens mais justas né Carlos Sade é até me emocionando porque Carlos Sade é tudo no futebol né e eu particularmente que sou muito amigo dele amigo da família então agora como presidente da federação a gente pôde fazer essa homenagem com esse troféu o nome dele ele é fantástico você está emocionado e chorando aqui o presidente Brau viu Joel porque realmente é um momento ímpar a gente poder homenagear o Carlos Sade em vida isso é que é importante Brau só para finalizar embora sem as forças do nosso futebol River e Flamengo dá para projetar o futebol do Piauí para o futuro para o torcedor voltar de vez com essa final essa grandiosa final e a cobertura da TV Cidade Verde como vem acontecendo pois é também esqueci a emoção essa grande quero agradecer a TV Cidade Verde com essa parceria que tem com a federação na pessoa do Dr. Jesus e todos que fazem a TV Cidade Verde nós estamos com dois anos com essas transmissões agradeço aqui e dizer assim o futebol ele é uma coisa que todo dia tem mudança vai acontecendo e você colocou os clubes da Capitão não estão na final o River e Flamengo e a gente vai ter que repensar principalmente o Flamengo a gente tem que voltar trazer o Flamengo para um lugar de destaque no futebol o River começar a voltar a brigar pelos títulos então isso é do futebol hoje os dois que estão aí é Parnaíba e Fluminense o Fluminense o mais novo dos clubes que estão aí já vem fazendo excelente campanha tem seu trabalho que faz na categoria de base que tem todas as categorias então é assim o futebol ele dá para quem merece para quem trabalha e para quem faz por onde então os dois que fizeram por onde está na final é o Parnaíba e o Fluminense a gente tem que parabenizar todos os outros os outros filiados e próximo ano tem outra competição de novo vamos votar o campeonato estadual próximo ano mas esse ano é Fluminense e Parnaíba e a gente espera que os dois façam um grande jogo e que Sagres campeão aquele que ia aproveitar e fizer por onde tá certo presidente Robert Brau Carcará da Federação de Futebol do Piauí amanhã 5h e meia da tarde não perca todos os caminhos vão trazer você que tá aí me vendo aqui pro Lindolfo Monteiro ou se fica em casa vê a TV Cidade Verde a boa imagem do Piauí e também escute a Rádio Cidade Verde ó eu tô aqui ao lado da cabine da Rádio Cidade Verde 93.5 Rádio Cidade Verde o Piauí em alto e bom som a casa da liderança esportiva Didmo de Castro narrando as emoções de Fluminense e Parnaíba Joelson Jordani a propósito Herbert Henrique amanhã você vai ouvir a narração de Didmo de Castro na 93.5 na Rádio Cidade Verde pela última vez em uma decisão de campeonato Piauiense o próprio Didmo já anunciou a última decisão de estadual narrada por Didmo de Castro Herbert Henrique o que é que isso significa Herbert? Eu pra falar a verdade eu acho que o Didmo ainda tem gás tem muito gás pra narrar mais 10 anos porque eu vejo tantos narradores aí Brasil afora tem narrador com 90 anos narrando futebol no interior de São Paulo e o Didmo tem essa garra toda podia continuar narrando futebol mas é uma escolha dele é uma decisão pessoal o certo é que ele não vai parar isso aí eu sei ele não vai parar apenas de narrar mas incentivar o futebol com essa bravura que ele tem e isso ele vai continuar e eu estarei aqui amanhã pra conferir esse momento do nosso pequeno polegar que eu considero um pai um pai pra mim viu? Didmo você é gigante meu irmão você é gigante gigante mesmo Didmo de Castro é um gigante obrigado Herbert pelas palavras ditas aqui no nosso programa ao grande Didmo de Castro no seu último jogo na sua última decisão de estadual na verdade né Didmo? Exatamente decisão que é decisão só vai ter agora do ano que vem daqui um ano e eu estou projetando o encerramento da carreira de narrador pra esse ano cumprindo etapas digamos decisão do campeonato piauiense é essa agora uma jornada fora do estado do Piauí deverá sair o jogo do Autos no Maracanã né? Sim que mudou de novo era 11 ou 12 passou pra 21 e 21 voltou pra 11 né? estou projetando essa transmissão e outros também até pendurar a chuteira como não é chuteira o microfone na narração do futebol pois é mas não vou absolutamente abandonar enquanto eu estiver em condições de saúde de trabalhar vou trabalhar e quis o destino que o último jogo de decisão do campeonato piauiense o último final do campeonato piauiense levasse o nome narrado por Didmo de Castro levasse o nome de Carlos Saide o maior parceiro de Didmo de Castro ao longo da história como narrador de futebol esportivo no estado do Piauí e o próprio Magro de Aço falou a respeito desse sentimento de voltar para o estádio no último dia na última final narrada por Didmo de Castro escutem é necessária a aprovação unânime da categoria o Didmo de Castro o meu querido pequeno polegar é evidentemente o personagem mais brioso do jornalismo esportivo piauiense quando começou perdi a data ele um rapaz de imensa sabedoria ao me procurar recebeu aprovação imediata vá não leia improvise a arma do homem que quer vencer da imprensa esportiva internacional tem que saber falar nada de escrever Didmo de Castro meu querido polegar quantos anos de trabalho já perdi exatamente quantos anos consistentes de triunfos notáveis para ti glória honra amizade sempre eterna do magro de aço Didmo de Castro é isso aí meu prezado Magro de Aço meu professor aquele que me deu a grande oportunidade de eu realizar um sonho que era ser um jornalista esportivo Carlos Sade me deu a oportunidade no começo dos anos do ano de 62 na rádio difusora de Teresina depois me levou para pioneiro juntamente com ele e juntos nós batemos um recorde na história do rádio brasileiro a manutenção da mesma dupla o narrador e o comentarista não há fato igual na história da comunicação esportiva do Brasil muito bem Didmo de Castro nossa homenagem você que ouve a rádio Cidade Verde amanhã vai ouvir essa narração de jogo decisivo com o Didmo de Castro na partida que será também transmitida pela TV Cidade Verde a boa imagem do Piauí a partir de 5h30 Fluminense e Parnaíba decisão do estadual Pamela conto com você sim estaremos por lá estaremos em loco no gramado onde vai estar acontecendo a decisão trazendo todos os detalhes muito bem Pamela obrigado Didmo muito obrigado tem um prêmio para o jogo de amanhã para o campeão não é 50 mil e mais um carro 50 mil para o campeão e 20 mil para o vice campeão olha aí tem prêmio para o vencedor do campeonato piauiense de futebol prêmio em dinheiro e um carro Didmo de Castro obrigado Didmo pelas informações estará também amanhã lá no estádio Lindofonte as entrevistas aí dos presidentes e dos jogadores foram muito amistosas foram mas na hora do pega amanhã depois que apitar a gente conversa a gente conversa a conversa é outra o cenário muda é diferente daquilo que dizia o Salomão Viegas a história é aquela mesma não vai ser não tá certo não vai ser assim não agora memória aí do nosso querido Salomão Viegas Pamela Edilmo muito obrigado pela participação de vocês obrigado pela participação conosco aqui no nosso Jornal do Piauí e aí